Alô, alô pessoal do meu canal do YouTube, tudo certinho? Estamos aqui mais uma vez para conferir a sua sorte em maio. Em que setores será que a sua estrela vai brilhar no mês de maio, hein? E nem precisa falar, né? Tô esperando a sua inscrição, tô esperando o seu like, o seu joinha e também você clicar no sininho para receber avisos sobre os nossos próximos vídeos. Olha aí, o Sol transita por touro até o dia 20 de maio. Touro representa a segunda casa astral do zodíaco, a casa da fortuna, indicando que o dinheiro, bolsas de valores, dólares, enfim, as operações financeiras vão dominar o noticiário, vão dominar a vida das pessoas. Pena que Júpiter e Saturno, dois planetas tão importantes, estejam retrógrados. Mas por outro lado, Júpiter forma um belo aspecto com Netuno, indicando que através da sua intuição, da criatividade, dos seus pressentimentos, de sonhos, até mesmo de sonhos, né? Você pode ter golpes de sorte no mês de maio. Valeu? Boa sorte! Escorpião Seus rivais de concorrentes prometem lhe dar muito trabalho em maio, hein? Fique ligada, fique ligado. Ainda assim, escorpião, a sua estrela vai brilhar com negócios envolvendo perfumes, vinhos e fotografia, tá? Os números para você apostar 15, 78, 33, 24, 87 e 6. Cores azul e branco. Os bichos da sorte? Touro, cavalo e macaco. E o seu dia da semana, escorpião, é a terça-feira. Valeu? Um beijo, um abraço forte, saúde e boa sorte em maio pra você!